Traduza páginas da web utilizando o tradutor nativo do Firefox. Ao abrir uma página, o Firefox oferecerá a tradução através desta caixa. Clique com o botão esquerdo do mouse em Traduzir e aguarde o fim do processo. Ao clicar no ícone e em Mostrar o Original, você verá a página sem a tradução. Também é possível escolher os idiomas. Clique na catraca de Configurações para ter acesso a outras opções. Ao clicar na primeira opção, a tradução não será mais oferecida automaticamente. Após abrir a página, clique no ícone do tradutor e em Traduzir. Esse tradutor oficial está disponível no Firefox a partir da versão 118. Descrição Certo 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 .